Meu Deus, que maravilha! Mais uma vez, um programa Fala Mãe, da TV Evangelizar. Hoje com o tema, pecados capitais. Será que eu sei o que é pecado? Você sabe o que é pecado? O que é pecado? Ana Maria, hoje em dia parece que nada é pecado. Tudo pode, desde que a gente seja feliz. Ah, então é assim que você pensa? Então chegou a hora de você realmente aprender sobre os pecados capitais. Pecados capitais. Pecado, tudo aquilo que nos distancia do Senhor. Tudo aquilo que vai contra a vontade do Senhor. Tudo aquilo que faz com que nós não garantamos o nosso céu ao lado do Senhor e de Nossa Senhora. Pecado é tudo aquilo que atrapalha a nossa vida. É tudo aquilo que faz com que nós desviemos os olhos do céu para fixá-los nas coisas do mundo. Porque tudo aqui no mundo é passageiro. Tudo. Tudo, tudo. Um dia nós vamos morrer. E depois, o que será que vai acontecer? Os pecados capitais, muitas vezes a gente os ignora e exatamente por ignorá-los, nós os praticamos. Pensando que são coisas normais, que são atitudes normais. Vejamos então quais são os pecados capitais. Avareza, gula, inveja, ira, luxúria, preguiça e soberba. Avareza, escravo do dinheiro. Gula, viver para comer, para beber. Inveja, não se alegrar com a vitória do outro. Querer o que o outro quer. Com certeza você tem experiência de pessoas invejosas na sua vida. Ira, raiva descontrolada. Há pessoas que falam, eu na hora da minha raiva eu fico cego. É ira. Preguiça, preguiça de trabalhar, de lavar a louça, de levantar, de ir ao trabalho. Tudo isso atrapalha. Preguiça, às vezes até parece ser boa, mas é pecado. Soberba, é a raiz do orgulho. Pessoas de nariz em pé, que se julgam melhor do que as outras, que acham que ela é que sabe tudo, que é a dona da verdade. E luxúria é exatamente o prazer da carne relacionada ao sexo, fora da vontade de Deus. E é por isso que nós temos que conhecer realmente a vontade do Senhor. Que nesse momento nós possamos pedir a graça do Espírito Santo, para nos iluminar interiormente, para que nós possamos discernir tudo aquilo que fazemos, falamos, e que é pecado e que ofende o Senhor. Que a partir de hoje, cada vez mais, nós possamos mergulhar dentro de nós mesmos, e pedir ao Espírito Santo, que eu olhe não o pecado do outro, mas que eu olhe para dentro de mim mesmo, para que eu possa reconhecer tudo aquilo que eu tenho feito, e tenho desagradado o nosso Deus. Um beijo enorme no seu coração. E que sua família toda, com certeza, vai se beneficiar com a sua posição, a partir de hoje, diante do pecado. Que Deus abençoe, Nossa Senhora os proteja muito, e mais uma vez, aquele beijo carinhoso no seu coração. Até breve, se Deus quiser.